E aí manos, então estamos agora a caminho da Campus Party, é a minha primeira, eu estou ansioso, eu quero muito ver como é, então espero ver vocês lá. E aí E aí Campus Party, beleza? Olha, é o seguinte, vai rolar muita pizza, vai rolar muita camiseta e vai rolar um desafio irado da Dominos aqui. A Dominos está pelo mundo inteiro, vocês tem como deliciar esse amor quentinho, esse amor que não te abandona, que é o amor da pizza e é por isso que eu estou aqui, a gente vai distribuir pizza e a gente vai chamar os caras aqui no palco que são apaixonados por pizza, Os caras são tão loucos por pizza, que eles aceitaram fazer uma tatuagem declarando esse amor pra pizza e vocês vão me ajudar a escolher com barulho, com zoeira, então vão ver onde o cara vai tatuar, a gente vai falar de um deles, eles já escreveram que eles vão tatuar. Tem uma tatuadora especializada em tatuagens de pizza aqui e o cara que a gente escolher vai ganhar um ano de pizza grátis da Dominos e também vai levar o Playstation 4 pra casa. Música Tem a frase né, e depois encontra as palavras, por que você merece ganhar esse ano de pizza? A minha frase é, toda dor some como uma pizza se come. Eu acho que eu mereço ganhar esse ano de pizza, por que a minha vida é uma desgraça, eu sou desespregado, eu estou solteiro, eu não consigo manter o relacionamento certo, eu não vou ter dinheiro pra conseguir reunir alguém tão cedo, e pizza é a única coisa que pode acabar com esse sofrimento que eu sinto dentro de pizza. Música PIZZA PIZZA Que a pizza esteja com você. Música Quem acha que o Gabriel deve ganhar a pizza, faz barulho? Música E quem quer que o Guilherme ganhe o ano de pizza? Música Música Temos o vencedor, a sofrência é muito... Parabéns Muito obrigado gente PIZZA PIZZA O Guilherme chegou aqui, ele já tá com o decalque pronto Se liga aí, mano, tá nervoso? Ah, eu já tenho um costume bom com isso É, já tô arriscado, né, mano? Eu já tô acostumado Eu já sei lidar com a mamãe Até quando dói um pouco mais, eu já tô acostumado Né, tu fala, tu já é? A dor some A dor some, a dor some E a pizza já tá ali dentro também um monte Então é isso aí, ó Vamos ver, daqui a pouco eu volto com a Tattoo já sendo produzida Tá da hora, mano E aí, mano, só ainda falta colorir a tatuagem Mas todo traçado, já está pronto O Guilherme já está aqui, coitado, sofrendo A gente atrapalhou a tatuagem no meio Eu sou muito filho da puta Mas e aí, mano, tá dando pra aguentar ou não? Tá embaçado? Ah, tá dando pra aguentar Aqui em cima da costelinha dói um pouco mais, mano Pô, eu vou te falar Esse era o desenho, quando eu olhei eu também teria escolhido Ele vai pintar Nossa, tá muito top, mano Bom, e boa sorte pra você Boa finalização de tatuagem Parabéns pela coragem, gente Valeu Dominos, tamo junto Todo mundo tá falando desse meu ziz Tá falando, ah, eu fico com fome assistindo esse vídeo Fica tranquilo, também fica com fome, meu querido E você, que loucura você faria por uma pizza? Por um ano de pizza? Por um Playstation 4? Manda aí nos comentários, mano Deixa o seu like Vambora, que é muito mais É nóis Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri